Prepare-se Vários guerreiros irão se petar na batalha Mais séplica que este mundo já viu A unjo na voz Perimbal com todo Arena de gladiador Se entra nessa roda, esteja pronto pra jogar Aqui só vai entrar, como o valor foi errado Já está com o martelo, vai entrar Enquanto a minha capoeira, que ela é uma luta Até foi só pra esforçar Forte, luta, defesa, que só tem guerreiro Quem tá pronto para trocar Já o todo mundo é bamba só pra quem tem coragem Só os melhores conseguem Nunca vai ter vez pra quase A batalha mais louca que este mundo já viu Essa é a capoeira, a arte patrão do Brasil E é no sul do zum zum que a porrada vai rolar Meia lua ligeira, cê não vai acompanhar Parece um foguete, onde pega vai quebrar Uma pensão no seu peito que seu ar vai acabar Atleta, acrobata, lutador, nós somos tudo Pra mim a capoeira é o melhor esporte do mundo Tem que ser mandingueiro para ir pro Volta ao Mundo Lá só tem mandingueiro disposto a ir contudo Descala Galofonte na sua cara vai em dobro Quando o Berimbal toca a roda vai pegar fogo Então pode vir, mas é louco que eu não forra Aqui só tem uns bamba, aqui o bagulho é doido Tranpare se para a batalha têm vários guerreiros Que o são prontão farão Combate de frank, o venihotão 있는데 gosto da conversão porrada O chão, mas tem medo de tudo Embate, é menor thanks a areca de amnidade Então venha que um guerreiro nos chamar Otomundo, bomba! Otomundo, bomba! Orchestra se para a batalha têm vários guerreiros Que o são prontão farão Combate de frank, o venhohotão сколько vai ser essa forrada O chão é tremendo, embate Velotros thanks a areca de amnidade Então venha que um guerreiro nos chama Otomundo, bomba! Otomundo, bomba! Se tem um pesado, vou chegar aqui no foco Treinamento pesado, quem nos vê fala que é louco Ralando todo dia pra ficar bem mais potente Pra quando começar, ser o mais deficiente A capoeira é luta, muitos não entendem isso Se mexer com de nós, tu vai tá correndo risco Nem vê de onde vem, porque eu treinei pra isso A porrada é ligeira, quando vê já tá dormindo Aqui nos dá só por morçar, fora fuso, xangos, tudo aquilo que você pensa Durando o alto, eu se equivo e qualquer coisa impossível, você nem consegue imaginar Entender por que a capoeira é a minha vida e ela eu nunca vou deixar Se eu não vivo e não sumo, é a minha energia que nunca vai me avançar Tenta vir por volta o mundo, não vai chover nada, só fica assim Quem é bom, os caras já estão preparados, treinando pesado em cima, se não agitam É meu cheque estrelado, nosso treinamento vai fazer osso, amiga Mas tem que ser nesse nível, para tem que ver, se quiser no topo, chega Tá achando que é fácil pra chegar até aqui, a batalha é incensa, a guerra não vai ter fim Porque aqui dentro, é a jaula dos leões, lotada de guerreiros, só vai ter os campeões Prepare-se para a batalha, tem vários guerreiros que estão preocupados O combate, defante, o pé de volta, a prova vai ser só porrada O chão vai ter medo, invadir, veloceza, gargada e ensalhe Então venha com os guerreiros, não chama Volta o mundo, vola, vola o mundo, vola Volta o mundo, vola Volta o mundo, vola Volta Volta o mundo, vola